E aí galera, hoje nós viemos conhecer o Edmond Community Center, é um centro comunitário aqui, que por algumas taxas módicas dá pra fazer algumas coisas, aqui tem uma galera que tá jogando um squash, bastante senhor jogando, aqui outro pessoal montou outra quadra, e aqui é a área da piscina, dá uma olhada só, tem um puta fio lá fora, você vê o pessoal aqui de maiô, tá fazendo um, nossa, mas só tem velho nessa porra, tem muito idoso aqui, é legal, ó, tem um lance de hidroginástica, toboágua e tal, agora nós vamos subir ele no segundo andar pra dar uma olhada em tudo que tem, dá uma olhada aqui nas coisas, na piscina, tem dois toboáguas, né, mas parece que eles não dão em lugar nenhum, não sim, é, é toboágua que você cai ali no seco mesmo, você dá a cabeça ali e morre, nós vamos no segundo andar, ver o que tem ali, aí já retorna. Aqui do segundo andar dá pra ver legal a piscina, tem algumas salas que o pessoal usa pra várias atividades, ó, o pessoal tá fazendo música aqui, vamos ver, e é bem grande, muito legal isso aqui, vamos ver, aí aqui tá a academia, outra sala de música, os banheiros, aqui tem uma sala de jogos, ó, aqui é a academia, grande até, bem equipado, muito legal, e aqui vamos ver, o que mais tem? Ah, ali, olha, uma quadra de basquete, ah não, é a mesma que o pessoal tá jogando, tem uma cesta de basquete ali, ah, aqui, aqui tem uma mesa de sinuca, um embolim, ah lá, dá pra brincar um pouquinho aqui, né, ali no fundo, ó, outra mesa de sinuca, aqui já tem uma galera jogando, tem bastante mesa de sinuca aqui, e aqui eu não sei o que que é a administração, mas é isso aí, esse é o Committee Center, muito louco, ó, uma molecada brincando lá no fundo também, eles tem muitas atividades e tal, esse papel aqui tem agenda do, do Committee Center todo, então tem tudo que, tudo que acontece, que hora, o quanto paga pra cada coisa e tal, uma bolinha de plástico e tal, ah, o bicho tá pegando ali, ó, olha, é isso aí, é isso aí pessoal, valeu, esse aqui é o videozinho do Committee Center, o parquinho, vai lá, é o grupo, é o parquinho, não fiz nada aqui ainda, não fiz nada aqui ainda, não fiz nada aqui ainda, né, não fiz as taxas e tal, mas em breve acho que a gente vem pra cá sim, porque é bem legal, é muito perto de casa, dá pra andar rapidinho, e é isso aí, valeu, tchau tchau pessoal para o próximo vídeo continuando o vídeo o pinquinho não parou olha o pinquinho ali vai lá isso aqui é a entrada do pinquinho de frente é a entrada dele um lugar também bem à vontade bonito enquanto a Bidiane está estudando hoje a gente está passeando parece tipo um mirante um lugar para subir aqui porque eu não sei porque aqui é a entrada do estacionamento olha o Gabriel correndo ali para tentar chegar no parquinho muito bonito isso aqui é uma praça bem legal a gente nunca tinha vindo para cá muito interessante olha o parquinho que o Gabriel quer ir mas acho que ele até se perdeu tem quadra de alguma coisa ali também até descobrir do que é vamos lá o Gabriel deu a volta mas parece que o parquinho não é de areia que bom assim não suja a roupa também muito legal essa pracinha mesmo então aqui tem a praça olha o Gabriel já subindo ali nas cordas o Camino de Center fica aqui onde está a piscina ali tem quadra de basquete quadra de tênis para usar de graça olha quadra de tênis ali é de boa se você estiver disposto a ficar no frio é só ir lá jogar tênis olha lá o pessoal balançando o chão é um um emborrachadão aqui muito legal vou mostrar o Gabriel aqui em cima é bom não tem areia gostei e é legal é macio minha criança não vai arrebentar a cara se cair no chão só vai ralar um pouquinho só ou vai queimar você viu que legal o chão aqui? não é areia mas é molinho não é? não é? não é? não é? não é? parece que... olha lá Então vai lá! Aproveitar, hoje tem um pouquinho de sol, né? Porque ficar em casa, né? É isso aí! Valeu! Bom, até voltei a filmar, porque eu tava lá onde o Gabriel tá brincando. Que é ali, né? No parquinho. Deixar ele se divertir um pouquinho. Porque afinal, brincar, brincar que nem criança, eu não consigo brincar aqui ainda. Então, deixei ele lá um pouco. E aqui, parece que é um negócio tipo, tipo, pra brincar com água. Só de ver isso aqui já me dá frio. Mas pelo que eu entendi no verão, ó, pode ficar lá tirando água na cara do outro aqui. Dá pra girar esses negocinhos aqui. Tudo aqui deve soltar água. Ai, apertei. Não devia ter colocado a mão. Ah, olha só! A molecada brincando faz barulho de bichinhos e tal. Olha só! Olha só! E aqui tem... Ah, e aqui com certeza uma bola que fica caindo água. E eles ficam girando aqui. Aqui são uma, duas... Em duas quadras de tênis, muito bonitas por sinal. É uma gaivota bonitona aqui. Olha o tamanho dela. Esse bicho faz barulho pra caralho a noite. Olha ela aí. Então são duas quadras de tênis bem bonitas. Bem bonitas mesmo. Bem conservadas. Aqui. É, Water Play Park mesmo. Um parque aquático sem supervisão. Caralho! Não sei como que pode brincar na água aqui. Tem que fazer muito calor mesmo quando o pessoal for brincar. Bom, é isso aí. Tá bom. A menina tá apertando é melhor. Porque eu apertei. Pelo menos eu jogo culpa na criança. Bom, é isso. Ou seja, mesmo com esse puta frio, tem um lugarzinho pra brincar na água. Ainda bem que tá desligado. O bom senso fala mais alto, né? Bom, agora acho que já era. Acho que já filmei todo esse passeio. Senão o vídeo vai ficar longo demais.